Música Agora sim, vamos com tudo Categoria até 81 quilos Representando a academia João Alvistini Helbert Tignol Música E o seu adversário do coordenador E o seu adversário do coordenador Representando a academia Team Milton Farte Matheus Felipe Música 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 Muito bem senhoras e senhores Vamos para a apresentação oficial Dos atletas Lembrando que essa luta acontece Na divisão até 81 quilos No colo em vermelho O atleta de 1,83 de altura 25 anos de idade 25 anos de idade O recorde 84 de altura Tem 4 lutas de more time Representando a academia Tim Milton Farte Tinha 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 Atenção! 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 Arreda! Arreda! Arreda, 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 arreda! Arreda, 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 arreda! Arreda, 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 arreda! Arreda, 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 arreda Viva! 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?